Salve, salve galera, bom dia, pra quem não me conhece, eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo Estamos aqui em Boituva na Queda Livre e a vítima da vez é esse pequenininho aqui, o Eduardo Tudo bom, Eduardo? Beleza Conta aí pra gente, cara, primeiro salto Então, cara, o primeiro salto, a primeira experiência em Queda Livre E vamos ver o que vai dar, né? Vamos se divertir Espero não chegar borrado no chão, mas tudo bem E de onde vem essa ideia maluca, rapaz Contando com a experiência do colega aqui Com certeza, quem que veio aí com você, apresenta aí, quem que veio aí Olá Agora é hora É, é nóis Pode embarcar lá Nossa, calma Nossa Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal? Show, cara. Eu tenho uma experiência com asa no chão. Agora no céu. É mais ou menos isso. É muito bacana. É isso aí. Valeu! Conta, Eduardo. A melhor coisa que você pode fazer é voar nesta merda, cara. É louco! Valeu, então. Valeu! E ó, bem-vindo ao mundo do paraquedismo. Obrigado. Estarei de volta. Trarei outros comigo. Que bom! Galera, faz igual esse maluco. Sai do sofá e vem aqui em Boituva saltar. É louco. Que aqui é da livre! Vem! 124 kg, cara. Pode vir que dá! Tá levado! Valeu! Valeu! Obrigado.